Elias, o que você achou desse evento do rodeio que a CIP tá organizando? Achei paia! Rodeio? Rodeio pau na sua cara! Ah, filha da puta! Tem uma égua! A fudzit comigo! LAZARIAN! Ruch rękão? Você irá ou não? Que coisa louca! Vamos lipe? Vamos lipe? Obrigado? Onde tiver a cabeça de você que a cidade que tá no Jó Sei lá, se você quiser chamar isso aí NÃO! Meu Deus! Esse cara é louco, eles vão dizer É melhor chamar a polícia É um estúpido, retardo, moderno viking Oh meu Deus! Eles, na verdade, precisam ser meio longo Uau! Uau! Bom trabalho! Bom trabalho! E aí depois que eu fui entender o que que era O chuveiro mandou um gank humilde que veio ele É valeu chuveiro rosto Lemon? Eu vou te dizer o cara primeiro Dead? Cold? O que? Sim Eu te digo, cara Isso é uma brincadeira 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 Eu vou Xbox Eu sou de novo Comema É de novo Olha aí Eu vou abrir é de novo Foi o que eu fico É isso que eu fico É, 2$1, etc É, f1 que, gente É, II$2, etc 1 1 IMaaaa 1 1 2 Vai dar mensagem ainda? Vai agora, agora, desce todo mundo e bate, desce todo mundo e bate, é agora, é agora, é agora. Bora, desce todo mundo e bate, desce todo mundo e bate, desce todo mundo e bate. Morreu, morreu, não tem condição, isso, velho. Assim que tá trolando, nós, velho. Não, que é isso, velho? Mentira. É mentira. É mentira. É mentira que eu me trape aqui. Que lag foi essa? De merda. Que me vai dar agora? Não me posso acreditar. Não me posso acreditar. Cortaram a internet? Eu não sei, saiu a internet, cheque ficou, tudo estranho e depois aí eu apareci. Boa demais aqui, velho. Bom demais aqui, velho. Me espera, teu filho de uma puta. Ah, lógico, Zeiko, lógico, né? Lógico, né, Zeiko? Lógico, né? É lógico que ele ia dar uma dessas, tá ligado? Pô, Zeiko, aí cê trola, né, velho? Na moral mesmo. Ai, ai. Muito bom, Grisado. É bom, Marcelo. É bom. É bom. Eita porra! É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tô quase pegando a décima quarta, falta 155, Charm. É bom. know, um, dois, três, quatro, 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 nove, Two, um, dois, três,bye! Certo! O Signor do Facebook particular, Petra, em seguida, em seguida. Oh, porra Zouza, você tá? Serio? Zouza, porra você, não! Zouza, não, porra! Zouza, não! Eu vou voltar! Armadura 13 O que foi? Pensei com outra coisa, mas... Você é louco? Não, eu vi o bicho, mas se vocês viram mal o bicho, é parecido que era um besouro grande Oxi Muxa mesmo, parede de abate! Muxau! Ah, morri! Ai! Nossa, que noob que eu fui, velho! Depois que eu esqueci, o melhor é cá! O melhor é querido! Tem pote aí, Rafaela? Tenho! Então usa, porra! Você tem dedo aí? Não! Não! Morri! Recebi, é, realmente! Ziquei! Não! 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 Não pode ser! Não não nononononononononono Não... Não 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 Auxilio Puxa ringue Bate uma food, troca o ringue Põe ringue, reala, tira ringue Bate, bate ringue Gostou, vale, vale, vale Vale, 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 vale Vivertaram-vivertaram-vivertaram-vivertaram-sí i tire, no Dobra, zlecau-mi fule O que eu tenho? 9 minutos Ah, puta merda, por que deixam esse TP assim, mano? E eu que fui para frente Oh meu Deus, oh meu Deus Não, ok, eu perdi meu peito Sim E aí Galinóia, cadê tu? Ai, agora eu me aceito, fodido aqui Que isso? Eu saio meu tamo, cara Ah não, saio meu tamo na hora, Galinóia Na hora saio meu tamo, velho Não, não, SD, SD, SD Para, para, para Keep para in, keep para in Keep, 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 keep Guys, XP, 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 look this This is XP 430k expo What the fuck is going on? Celebrating Celebrating of King Zaboyka 430k experience, almost 1 level Celebrating Tibia Idoshiku I'm going to make peace now For my toilet A